Olá, esse é mais um Boletim da Copa. Ontem, em mais um dia de muita emoção na Copa do Mundo, mais dois grupos definiram seus classificados para a próxima fase. Às 13 horas, o Grupo D teve sua terceira rodada da primeira fase com o confronto de Costa Rica e Inglaterra e o decisivo jogo entre Uruguai e Itália. A já classificada Costa Rica cumpriu tabela com a já eliminada Inglaterra no Mineirão e a despedida dos ingleses não podia ser mais melancólica, 0x0 no placar final. No jogo que definiria o segundo lugar do grupo, os campeões mundiais Uruguai e Itália brigavam por uma vaga nas oitavas, na Arena das Dunas em Natal. As equipes lutaram muito e fizeram uma partida eletrizante. A Itália, que só precisava de um empate para se classificar, viu o jogo ficar ainda mais complicado quando o meio-campista Marquísio foi expulso aos 14 minutos do segundo tempo. Daí para frente, o Uruguai se lançou com tudo para cima dos adversários e acabou sendo premiado, aos 35 minutos, quando o zagueiro Godin subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol depois de um escanteio, sem chance para o Buffon. Nos minutos finais, a Azurra era mais vontade do que técnica, mas foi incapaz de reverter o resultado da sua eliminação. O destaque negativo da partida foi a mordida dada pelo atacante uruguaio Luiz Soares no ombro do zagueiro italiano Chiellini, quando o jogo ainda estava 0 a 0. No início da madrugada de hoje, a FIFA anunciou que o jogador e a Associação Uruguaia de Futebol tem até às 5 da tarde para apresentar sua defesa. O atleta deve ser punido e enquadrado nos artigos 48 e 57 do Código Disciplinar da FIFA, referentes à má conduta e violência. A provável punição de Soares, porém, não foi revelada pela entidade. Às 5 da tarde, foi a vez da definição do Grupo C. O Japão precisava vencer a líder Colômbia para sonhar com a vaga, mas acabou sendo goleado por 4 a 1. Além de belos gols, o jogo ficou marcado na história das Copas, quando o treinador da equipe colombiana, José Peckermann, colocou em campo o goleiro reserva Farid Mondragon, de 43 anos, que passou a ser o jogador mais velho da história a disputar uma Copa do Mundo. No outro duelo do grupo, a Costa do Marfim entrou como favorita contra a Grécia, mas isso parece ter atrapalhado um pouco os africanos, que não souberam se impor e acabaram amargando uma derrota por 2 a 1, com direito a gol de pênalti dos gregos aos 47 minutos da etapa final. Bom, com esses confrontos, nós temos mais dois definidos nas oitavas de final. A Colômbia encara o Uruguai em duelo sul-americano e a Costa Rica faz o jogo das surpresas do torneio com a Grécia. Ainda hoje, mais dois grupos se definem. No grupo F, uma da tarde, o Irã precisa vencer a eliminada Bósnia e torcer para que a Argentina derrote a Nigéria, que por sua vez só precisa de um empate para avançar. No grupo E, às 5, o Equador tenta vencer a já classificada seleção francesa e torce para que a Suíça não ganhe por dois gols de diferença a já eliminada equipe de Honduras. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Da Ús pedico Respe ratify